Santa Catarina antecipou a campanha de vacinação contra a gripe, as doses já começaram a ser repassadas aos municípios. Ô Petri, chega mais e amplia esse assunto. Pois é, Prado, a antecipação se dá pelo aumento no número de casos com pessoas com doenças respiratórias, por isso é essa antecipação do mês de abril para este mês de março. As doses já foram enviadas pelo Ministério da Saúde e repassadas aos estados que fazem, então, a distribuição para os municípios aqui em Santa Catarina pela DIV. A ideia é que até o fim de abril seja imunizado cerca de 90% da população, mas nesse primeiro caso, quem tem prioridade são aqueles grupos prioritários. Quais são eles? A gente tem uma tela para mostrar para você. Crianças de seis meses a menores de seis anos de idade, ou seja, cinco anos, onze meses e vinte e nove dias, trabalhadores da saúde, gestantes e também puérperas são aquelas mães até 45 dias após o parto, professores do ensino básico e superior, povos indígenas e quilombolas, idosos com 60 anos ou mais de idade, pessoas em situação de rua, profissionais das Forças de Segurança e Salvamento, profissionais das Forças Armadas, pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais, independentemente da idade, pessoas com deficiência permanente, os caminhoneiros também estão nesta lista, trabalhadores de transporte coletivo, rodoviário para passageiros urbanos e de longo curso, trabalhadores portuários e também a população privada de liberdade, funcionários do sistema de privação de liberdade, adolescentes, a jovens de 12 a 21 anos de idade sob medidas socioeducativas. Diante desta situação, as vacinas que são distribuídas são aquelas trivalentes, as outras pessoas ou aguardam para que este grupo prioritário seja imunizado, então vão até a rede particular para adquirir, então, a vacina tetravalente. A gerente das doenças infecciosas da DIV, a Ariely Fialho, traz outros detalhes sobre a distribuição das vacinas em todo o estado de Santa Catarina. A vacina contra a influência é uma importante aliada para que se evite casos graves e óbitos pela doença, principalmente agora que estaremos entrando no período de sazonalidade. Quanto antes a pessoa receber a vacina, mais cedo ela vai estar imunizada, pois, dependendo do organismo, pode levar até 15 dias para que a pessoa crie anticorpos. O estado já registra óbitos pela doença, principalmente nos idosos, então reforçamos a importância deste grupo que procure com logo pela vacinação. Procure, então é um serviço gratuito, está à disposição, logo, logo estaremos mostrando todo o calendário vacinal aqui, principalmente nesse momento da antecipação da vacina da gripe. Isso é para que? É para você prevenir problemas mais graves. Essa é a grande verdade, né? Se vacina para prevenir problemas mais graves. Basta ver que na última semana, pelo menos muitas pessoas aqui da NDTV já estão com resfriados, né? Estão aí com, digamos assim, a imunidade um pouco mais baixa, esse momento de tarde está um calorão tremendo, daí vem uma chuva e complica, e as pessoas estão tentando se imunizar de alguma maneira e se proteger. E esse é um caminho e a gente vai ampliar mais provavelmente ainda essa semana sobre esse assunto.